É isso aí gente, estamos de volta, estamos na cozinha, né? Sempre bom a gente voltar aqui nas nossas manhãs, utilizando a nossa cozinha, né? Como sempre. Como eu lembrei a você, vem pra cá também participar, manda pra cá a sua receita, que faz sucesso, o seu prato, né? De maior sucesso aí nas suas reuniões familiares e tudo mais. Vem pra cá, né? Não fica com vergonha não. Tava conversando com a Vanessa aqui. Vai ficar com vergonha de quê, né gente? Você vai fazer uma coisa que você sabe fazer, que faz sucesso. O pessoal só vai mostrar pra um pouco mais de gente, só isso. Gente, bom dia. Tô recebendo aqui a Vanessa Barbosa, que é chefe, vai explicar pra gente o que ela vai fazer aqui ainda. E a Simone também. E nós vamos falar de um produto, gente, que já tem aí 50 anos. Tá completando 50 anos, né Simone? Completou em novembro. Em novembro, 50 anos. Ou seja, né? Já tem uma tradição, que é a Arosa, que faz essas massas maravilhosas, entre outros produtos que a gente vai conhecer hoje. Antes da gente falar dos produtos, né? Enquanto a gente vai mostrar os produtos aqui, eu vou conversar com a Vanessa, que é chefe, né? É professora no Senac, lá em Petrópolis. É daqui da Terra, tá voltando pra Terra agora, né? A gente emprestou ela a Petrópolis um pouquinho, mas agora a gente tá pegando de volta a Vanessa. E a Vanessa vai fazer um prato pra gente aqui, utilizando esses produtos. Vanessa, primeiro eu queria que explicasse o que você vai fazer pra gente, né? Com certeza. Bom dia, né? Queria estar falando pra vocês. Eu vou apresentar hoje três receitas, né? Uma super tradicional e é bacana o que a gente vai apresentar. A gente pode fazer em casa, né? Pra aquele amigo que vai chegar assim, surpresa, você ter dentro da geladeira. Com certeza. Eu vou apresentar um volovan de queijo brie com geléia de damasco, que é muito bacana, fácil de fazer, e um volovan de cogumelo de Paris com parmesão, e uma trouxinha de maçã, que também é muito fácil. Então a gente quer mostrar pra vocês que é fácil você usar a marca Rosa. Eu, como chefe, utilizo muito no buffet e nos eventos. Eu acho que, tenho certeza, você como dona de casa, a gente vai passar como que é fácil você manusear, e vai ter muito mais vontade de usar a marca em casa, com certeza. E o bacana do volovan, que a pessoa que tá em casa vai falar assim, ah, mas eu não vou conseguir fazer isso. Já vem pronto, já vem pronto. Gente, calma, que já vem prontinho, você tá vendo aqui, né? O Rica vai colocar também aqui depois, olha só, já tá prontinho, gente. Olha que bacana, né? E, Simone, o legal é isso mesmo, né? É oferecer essa praticidade pra quem tá em casa, né? Quem, de repente, quer fazer uma coisa um pouco mais sofisticada, quer mostrar alguma coisa diferente pra um convidado, pra família. E tem essa facilidade, né? Já tá ali pronto, com um produto de qualidade, claro, né? É, Anderson, assim, eu vou pedir desculpas que a pessoa está quase sem voz. Sou saindo de uma gripe. Mas, assim, é o que você tava falando, né? A Arosa, na verdade, é uma empresa de fundação suíça. Então, assim, as massas são massas, na verdade, finas, né? O material usado é de muita qualidade e tudo mais. E, ao mesmo tempo que você pode usar em situações super sofisticadas, o que a gente tenta passar hoje é a praticidade que você pode ter dentro da sua casa pra um almoço de domingo, pra receber um grupo de amigos, pra uma festinha um pouquinho mais formal. E é super fácil de manipular. A Vanessa vai fazer... Essa aqui é até a embalagem do varejo. É, tem uma embalagem do varejo ali que a gente vai mostrar. Inclusive, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês a variedade de produtos. Tem produtos pro varejo, tem produtos também pro atacado, né? Que legal. Você que tem hotel, restaurante, né? É sempre importante você ter. Buffet. Buffet, né? Que é o caso da Vanessa. Aliás, qual o nome do buffet? Vamos fazer um merchan aqui. É, é doce lembrança buffet, com certeza. Doce lembrança buffet. Ó, a Vanessa tá voltando pra cidade, tem que aproveitar, né? Isso aí. Mas vamos falar um pouquinho. Vanessa, eu queria que você explicasse, né? O volovan, que é um... Então, o volovan, aqui pegando mais pertinho, vocês estão vendo, ele é clássico francês, né? Então, o bacana dele é a massa folheada sobreposta. Então, por isso que ele tem esse nome. As pessoas, às vezes, têm até dificuldade de falar volovan, né? É, de falar volovan, né? Mas volovan é massa... Eu vou mostrar aqui, vou botar na fechada aqui, né, Rico? Pra você ver. E ele tem, assim, né, uma... Esse disco e a massa, né? O bacana é que a massa é sobreposta. São várias camadas... São várias camadas. De massa folhada, né? Aqui não entra só uma folha. Aqui entra, pela minha visão, é que tem, tipo, três folhas de massa folhada. Então, por isso, o formato e a massa folhada sobreposta dá-se o nome volovan, que nada mais é de uma massa folhada com esse formato, né? Agora, Vanessa, pra chegar a esse nível aqui, né, de constituição mesmo, de organização da massa, tem que ter um material de qualidade, né? Tem. Ou seja, se a massa não estiver bem preparada... Pode ser uma massa folhada de qualquer maneira, né? Não dá pra pegar aquela massa folhada que você pegou a receita aí na internet, né? Que não vai folhear de jeito nenhum. Não vai folhear. É isso que a gente... Aliás, é o grande segredo do folheado. É a qualidade da massa, né? O ponto dela, né? O respeitar, né? O descanso dela. Se não, não adianta nada, né? Anderson não entende nada de culinária, mas ele é metido à besta, né, Rosana? Rosana passa as dicas e eu copio tudo. Isso aí. Mas de que você vai preparar pra gente hoje, né? Então, eu vou começar a fazer a mais fácil aqui pra gente entender. Legal. Vai ser o de queijo brie. Queijo brie, eu adoro. Rica tá até nervoso ali, né, Rica? Queijo brie, ó, beleza. O forno já tá bem quente pra gente já botar pra gratinar. Então, assim, o queijo brie você vai comprar, o queijo brie. Não precisa tirar essa casquinha dele branca que ele não vai amargar. Aí a gente vai cortar. E vai botar dentro, já vou botar aqui no tabuleiro. Pode colocar, né? Você pode pegar uma assadeira na sua casa, do tamanho que você for utilizar. Aqui a gente usa uma faquinha. E o bacana, gente, que você tá em casa aí, as massas da arosta, elas já vêm nessa embalagenzinha. Então, aqui é até mais prático pra você organizar, né? Na confecção do prato, tá tudo ali organizadinho. Você tira esse miolinho, que aí você consegue. O miolinho é... Ah, tem mais espaço. Isso, mais espaço pro recheio, que é a massa que foliou, exatamente. Não é um excesso. É a massa que dão aquela subidinha, né? Então, na verdade, você pode abrir ali o espaço. Aí você vai... Cabe mais recheio, né? Com certeza. A gente agradece, né? Mais recheio fica bom. A massa é boa, mas também o recheio tem que ser bom, né, gente? Isso. Aí você vai botar o queijo brie aqui, bem caprichado, tá? Gente, nada de ficar economizando não, tá? Coloca porções generosas. Isso aí. No final de contas, você tem que agradar os seus amigos, seus familiares. E o recheio pode ser da forma que você quiser. Se você gosta de espinafre com gruyere, né? Você tem muitas opções. Salmão, camarão. Então, é só... As combinações são as mais variadas, né? São, com certeza. Você pode usar a tua criatividade. A criatividade e o gosto. E o gosto. Vamos pensar, claro, acho que é importante. Você sempre tem que pensar em todo mundo, né? Você faz só um recheio de frutos demais, às vezes tem gente que não pode comer, né? Tem a restrição. Agora vamos botar... E tomar cuidado também com a harmonia dos pratos, né? Com certeza. Não dá pra inventar aí coisas muito mirabolantes. Aí agora a gente bota a geleia. A geleia... Essa geleia é uma geleia de damasco, né? De damasco. Você já bota ela antes de ir pro forno, que ela vai esquentar junto. Ah, tá bem agora. Não precisa colocar depois, não. Não. Tem que colocar antes de ir pro forno. Isso. Aí agora, você bota no forno um pouquinho só pra esquentar, pra derreter o queijo brilho. E pronto pra servir, né? Acho difícil essa combinação. Vou botar aqui no forno já. Se você tem um forno em casa que tem a opção gratinar, né? Já bota. Coloca na opção gratinar e deixa lá numa temperatura razoável, numa temperatura mais alta um pouco, que é só pra dar aquela selada mesmo, né? Com certeza. Só pra dar aquela derretida no queijo e finalizar o prato. Enquanto tá ali, né? Dando essa derretida no queijo, essa coisa gostosa, eu vou conversar com a Simone sobre... Porque eu tô aqui com uns prospectos, né? Do material. Tem aqui, que eu falei pra você, do varejo e tem também... Do atacado, né? Que a gente chama. Do atacado, né? Que é pra você que tem aí um restaurante, você que tem um hotel, você que tem um buffet. A Vanessa já falou que usa mesmo por questões de qualidade e praticidade também, né? Com certeza. Eu acho que a gente tem que buscar, se a gente tem a condição de encontrar numa única empresa essas duas qualidades, né? A qualidade e a praticidade, por que não, né? Não dá pra gente mostrar tudo aqui, mas o nosso... O Facebook tá aberto, você vai ver que tem uma fanpage, olha aí, na sua tela, tá vendo? É a Arosa. Essa é a fanpage oficial da empresa, né? Como a gente falou aqui, completou 50 anos de origem suíça, tem uma série de produtos. Aí, inclusive, você encontra alguns vídeos, né, Simona? Bem legais de ouvir ali. A gente tem também um site, que é o www.arosa, que ele é abastecido com receitas diariamente. Então, é só ir no ícone receitas que você tem lá, todo o passo a passo, desculpa, a voz. E eu ia falar também, o volovan, assim como toda a linha, é neutra. Então, você pode usar, né, Vanessa? Exatamente. Tanto pra parte 2, como salgada. Todas as massas. Tem uma coisa bacana aqui também, que eu queria chamar a atenção, é que você encontra esses produtos aqui em Teresópolis, né, no Grifruti, não é isso? No Grifruti você encontra... Da reta e da barra também. Tem todos os produtos. Olha, gente, tem muita coisa legal aqui, ó, a massa folhada congelada, a manteigada, que é bacana, né, você trouxe aqui uma massa congelada, né, folhada. Isso, a gente vai mexer nela. E essa daí você dá pra fazer um monte de coisa, né? Dá. Qualquer também recheio, tanto doce, salgado. Vamos até abrir ela, já começar mexendo nela. A caminha do varejo, você encontra assim. E ela vem assim mesmo, né? Exatamente. Você vai encontrar ela assim, lá no Grifruti, por exemplo, você vai encontrar ela prontinha, assim, já pra você usar a sua criatividade. Você só vai abrir e vai utilizar justamente a ideia, aqui a gente vai mexer com a opção da trouxinha. Então, ela tem a opção de vir assim, a massa, e de ter o disco já pronto no tamanho que você quiser, correia? Ah, é verdade, né? Tem o que vem o disquinho pronto já, né? Disquinho. Aham. Que é muito legal também, né? Super prático. Se você quiser fazer... Pra quem tem dificuldade, né, Anderson? Deixa eu tentar mostrar aqui, Rico. Vamos ver se a gente consegue mostrar. Aqui, ó. Isso, olha, tá vendo? Prontinho. Aqui embaixo também, ó. Essas são as bases folhadas já prontas. Olha que legal, gente. Aquela barquetezinha que faz o maior sucesso nos bufês, né? Com certeza, com certeza. Olha, gente. Tá prontinho. Olha, a Arosa tá querendo facilitar a tua vida, né? Aqui a gente vai estar usando... Mais ou menos isso, né, João? Sim, com certeza. Até o recheio, a Arosa também trabalha com algumas opções. Esse aqui é o de maçã com passas. E eu vou fazer aqui, eu cortei. E você pode fazer o tamanho que você quiser, né? Depois você pode pegar e botar açúcar com canela ou só a suquinha. Então isso vai do gosto e da forma que você vai querer mexer. A trouxinha... Agora que vem o segredinho da trouxinha, né? Aí você vai fazer bem prático assim. Literalmente uma trouxinha. É uma trouxinha mesmo, né? Isso. Uma coisa muito importante, gente, que muita gente faz, você não tem que abrir a massa no rolo de forma nenhuma, tá? Ah, entendeu. Porque isso é um erro que acontece muito, que a pessoa pega a massa, ah, eu acho que não tá uma espessura boa, vai lá no rolo, aí você estraga só a massa. Você perde... Você vai perder essa consistência, você vai perder essa forma, né? Você vai perder o folheado dela. E a outra coisa também é que não pode ser fofinho, né, Valer? Tem que ser firme, gente. Não pode fazer a trouxinha fofinha, não. Tem que ser firme, não com muita intensidade, você quebra, né? Aqui eu fiz um tamanho pra um café, né? Com um coquetel a gente pode fazer um tamanho menor, pra ficar uma coisa mais delicada. Mas pra um café, depois que ela assa, você bota numa bandeja, fica um tamanho bacana. Aqui a gente só vai pincelar, também vou botar, eu acho que o volovan já deve tá... Vamos ver, vamos ver. Vamos dar manhadinha. Olha, pelo que eu vi ali, ele tá bonito, gente. Sim, já tá. Esse tá gostoso, vamos ver. Já tá no esquema. Esse nosso forno aí, ele é rápido. Gostei, gostei dele. Esse forno é terrível, gente. O cozinheiro gosta de forno, sim. Esse forno, a gente tá atrapalhando a Vanessa, né? Não, tá não. Posso falar uma coisinha antes? Claro, meu amor, fica à vontade. Uma coisa que a Vanessa estava falando que eu achei super importante. As massas, elas, é uma das questões mais importantes, todas, não só a folheada. A arosa tem outras também, que aos poucos a gente vai falando. Elas estão prontas pra uso. É só descongelar e usar, que nem ela fez ali. Porque acontece muito assim. Às vezes você tem um produto e a maneira de manipular, como passar o rolo, né? Ou botar um recheio quente em cima. Esses detalhezinhos, você prejudica o resultado final. Acaba atrapalhando, né? E assim, o que a Simone falou, gente, já tá pronta, né? Já tá preparada pra você manipular. Isso, eu vou botar já a trouxinha passar. E aí essa trouxinha você vai dar uma pincelada em cima com o ovo, né? Vou pincelar com o ovo. Ela já... Pra ficar aquela corzinha, né? Aquela corzinha. Desagradável. Rica, bota aqui pro pessoal de casa já ficar nervoso aí, ó. Comigo, já tá quase chegando a hora do almoço. Tá, Jai. Esse aqui, né? É o volovan com o queijo brie. E geleia de damasco. E uma geleia de damasco, né? Esse também é clássico nos bufês, né? Isso, esse é, muito clássico. Não tem como não gostar dele. Não tem como não gostar. Até quem não gosta de doce com salgado, esse é a opção que gosta. Eu acho que é assim, é uma harmonia quase que perfeita mesmo, né? O damasco aí com o queijo brie. Dá uma trabalhada legal na acidez, né? Quebra, né? Com certeza. E tem o adocicado da geleia. Tá muito legal mesmo, muito bom. Aí você vem, pincela aqui normal, a geminha. É, vamos... Tá? É, não, tá não, tá não. Só cuidado com o forno que ele tá quente. Vem pra cá, Simone. Vamos evitar acidentes, né? Já estamos trabalhando há alguns dias sem incidentes, tá? Igual aquele negócio de obra. Aí a gente vai pincelar, vou botar ali no forno. É, cuidado também que tá quente. Tá? Ó, nada de queimar o dedo assim. Nada de queimar. Olha só, gente. Então, bem simples, tá vendo? A Vanessa fez a trouxinha, né? Isso, e agora a gente mata pra assar. Fechou, deu uma pincelada com o ovo. Agora, já joga aí no forno pré-aquecido. Vou diminuir um pouquinho porque eu vi que ele tá bem quente. É, diminuiu porque esse forno é poderoso. Esse forno é terrível. Vamos fazer o seguinte, então. Rápido, onde que eu tô? Tô lá, né? Vamos fazer o seguinte. Já tá quase tudo pronto. A gente vai dar uma organizada na casa aqui, que a gente fez um monte de bagunça. Vamos pro intervalo comercial rapidinho. Daqui a pouco eu tô de volta. Vamos finalizar aqui mostrando um pouco dos produtos da Arosa. E também, né? Vamos provar, né, gente? Porque, afinal de contas, vamos ter que fazer esse sacrifício, né, Simone? Você me ajuda? Por favor. Então tá bom. Vamos pro intervalo comercial. Daqui a pouco eu tô de volta.